No dia que eu jogo bola Eu trabalho lá na raia É o famoso pangaré Minha rede é de maia O meu fraco é mulher Gosto de um rabo de saia Que me passa pra boné No dia que eu jogo bola Eu boto bola na rede No dia que eu jogo bola Eu boto bola na rede Ô vinguto não rebola Que eu te encosto na parede Fui nascido em Atibaia É criado em Amaré Sei que nunca levo paia Nos pandangos que eu tiver Força bonita desmaia Nos ponteado que eu fizer Poeira no chão espalha Na hora que eu bato o pé No dia que eu jogo bola Eu boto bola na rede No dia que eu jogo bola Eu boto bola na rede Ô vinguto não rebola Já que eu te encosto na parede Já venci muitas batalhas Venço todas que eu quiser Já ganhei tantas medalhas Que pareço um coroné Moro na beira da praia Mas não luto com a maré Já viajei na murrabaia Hoje eu tenho um chevroné No dia que eu jogo bola Eu boto bola na rede No dia que eu jogo bola Eu boto bola na rede Ô vinguto não rebola Que eu te encosto na parede Eu boto bola na rede Eu boto bola na rede Eu boto bola na rede Eu boto bola na rede